E aí galerinha do YouTube, salve salve, tio Mephain no server Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o retorno do Oasis O que que eu acho desse retorno? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever e compartilhar esse vídeo se ele faz sentido pra você E bora lá Gente, quem me acompanha no canal desde 2020 sabe que eu sou muito fã do Oasis É uma banda que eu acho que eu posso alocar aquela pastinha de bandas do coração Eu gosto muito do som deles, apesar de os irmãos Gallagher serem duas malas sem alça Que essa é a verdade, são duas pessoas extremamente soberba e arrogante E deve ser muito difícil lidar com eles e conviver com eles Eu não acho que a forma que eles se comportam aí nos shows, nas entrevistas é um personagem Eu acredito que eles são assim mesmo, daquele jeito que a gente vê Como muitos já sabem, as tretas deles não são falsas Não são aquelas tretas de ficar dando mídia pra revista de fofoca e essas coisas As tretas deles são bem reais Diga-se de passagem, a banda acabou em agosto de 2009 Depois que o Lion e o Noel se desentenderam E o Lion quebrou a guitarra do Noel Pra quem não sabe, o Oasis acabou dessa forma Foi num show em agosto de 2009, eles se desentenderam E depois que o Lion quebrou a guitarra do Noel O Noel acho que na terceira música ele saiu do palco E soltou a frase dele que todo mundo já sabe Não trabalho com ele mais nenhum dia na minha vida Estou saindo do Oasis Então as tretas são reais Eu fiquei sabendo até, quando eu tava procurando material pra gravar esse vídeo Que o Lion já teve que pagar 60 mil de fiança pra um fã Que encontrou ele na porta de um hotel e pediu pra tirar uma foto com ele E ele bateu no cara, cuspiu no cara E teve que pagar essa fiança pra não abafar muito Pra não... pra abafar o caso, aliás Pra não ficar repercutindo muito na mídia Porque sabendo que tem uma linha aí de... Tem um aeroporto aí, uma linha de aviação Que não quer ver o Lion pintado nem de ouro O Lion tá banido de utilizar os aviões dessa empresa Então a gente sabe que eles são bem complicados O Noel também tem os surtos de estrelismo dele aí Diga-se de passagem Embora o Lion me pareça ser mais problemático E o que eu acho dessa reunião é o seguinte Eu queria muito dizer que essa reunião tá rolando Porque eles fizeram as pazes, eles se entenderam E todo esse... Todo esse iê-iê aí Que é um iê-iê positivo, digamos assim Inclusive, acho que se a gente for mencionar o Tias for Fears Eu acho que foi uma reconciliação amigável mesmo Acho que os caras se perdoaram mesmo E estão aí, né? Só pra fazer um adendo Mas, falando do Wazies Infelizmente eles não estão voltando Porque eles estão fazendo as pazes Eles estão voltando, na minha opinião Tá? Na minha opinião de quem gosta muito da banda E acompanha os dois solo Porque eu acompanho as carreiras solo Tanto do Lion quanto do Noel E eu tenho a impressão de que a banda só está voltando Porque o Noel não quer tirar do bolso dele E nem dos ganhos que ele tem com o Ride Flying Birds Que é a banda solo dele Ele não quer tirar do bolso dele E nem do caixa da banda Os custos que ele está tendo com o divórcio dele Porque quem acompanha sabe que ele está passando por um divórcio E o divórcio dele está custando 145 milhões Porque é uma bolada preta, né? Eu creio que ele deve ter casado com comunhão total de bens E por isso que está tendo que pagar esse valor todo Agora que está se separando da esposa dele Inclusive a esposa dele Não vou dizer que ela foi o pivô das brigas, né? Mas o Lion atacava muito a ex-cunhada dele E isso também gerou muita treta E eu acho que postergou muito essa reunião Que de repente poderia ter acontecido antes, né? Então, eu acho, eu, Matheus, sinceramente Eu acho que a banda está voltando por causa disso Porque ambos são estourados Você vê o Lion aí O Lion fez um show no Leeds Festival Uns dias, uns 5, 6 dias atrás agora De que eu estou gravando esse vídeo Um oceano de gente Lançou o disco aí Todas as músicas hypou As músicas estouraram Tem o single com o Dave Grohl, né? Que é o Everything is Electric Então, eles são consolidados As carreiras solo dele são consolidadas O Lion mesmo, falando dos dois Eu gosto muito do trampo solo do Lion Acompanho mais do que o Noel, né? E até falando dos trampos solo dele Outro trampo que está marcando muito O quanto o Lion está estourado É a turnê que ele está fazendo de 30 anos Definitivamente, talvez, né? Definitive, maybe, né? O disco de estreia da banda Que está fazendo aniversário esse ano também, né? Está fazendo 3 décadas, né? Então, diante de todo esse indício Do fato de eles não dependerem verdadeiramente De eles estarem bem em solos Eu acho que da parte do Lion Pode ser até que tenha, assim, algum sentimento Algum resquice Alguma feita de paz, assim, da parte dele Já que ele já vem batendo nessa tecla Desde 2017 Que ele faria, assim, uma reunião do Oasis, né? Mas da parte do Noel Não me parece muito que ele ficou amigável Nem nada do tipo Eu também não acho que a banda está de volta Eu acho que é uma turnê de reunião Eles vão entregar essa turnê E depois acabou Vai cada um para o seu canto E eu acho que vai bem por aí Eu acho também que eles vão ter Não vou dizer problema Porque quando eles começarem, né? A turnê vai começar só em julho do próximo ano Então eu acho que quando eles começarem Eles vão estar acertados Sobre os membros, né? Porque o guitarrista original do Oasis É o Boring Head Que atualmente está tocando com o Lion E tem o Glenn Archer Que substituiu o Boring Head Que está com o Noel, né? E eu creio que ambos devem ter exigido Devem ter feito a exigência De que queria os membros da banda solo deles Nessa reunião, né? Então a gente não sabe Se a gente vai ter um Oasis Com duas guitarras Ou se eles vão revezar Duas não, né? Três Porque o Noel também toca, né? Então a gente não sabe Se vai ter só o Noel E o Boring Head na guitarra Ou só o Noel e o Glenn Archer Ou se o Glenn Archer e o Boring Head Vão ficar revezando, né? A gente não sabe O que a gente vai ter nesse sentido, né? Eu acho que essa turnê Eu acho que tem esperança aqui Pra gente ir no Brasil Acho que tem uma possibilidade grande Da banda passar aqui no Brasil Porque a gente está falando De uma turnê Em que tanto o Lion quanto o Noel Vão ganhar 365 milhões Cada um Mais ou menos É um valor convertido em libras, né? Do que eles vão ganhar Então é muita grana mesmo É uma grana preta Então quem está Ofertando essa grana aí Não vai se acontentar Só pra eles fazerem Dois showzinhos Já tem É Pré-estimativa De que essa Turnê vai dar Três bilhões de lucro Né? Pros empresários Pros pessoas Do business aí Que fizeram Eles se reunirem, né? Falando do Faça-me rir, né? Então Eu acho que tem esperança Talvez Tenha sim um show aqui no Brasil Por que não? Né? É bem possível Que seja só um show Aqui em São Paulo Mas É um show no Brasil A galera de outro estado Vem pra cá, né? Pra ciência E Eu acho que é isso, né? Então eu acho que Eu não boto minha mão no fogo Pra falar que eles fizeram as pazes Infelizmente é por dinheiro Quando eu vi a reunião A princípio Eu achei que eles tinham se entendido Mas Aí quando eu vi essa história Do divórcio do Noel Quanto que eles iam ganhar As estimativas, né? O tamanho da turnê Aí Eu fiquei com essa conclusão De que o Noel Não quer Ficar com o fluxo De caixa dele baixo Não quer mexer na economia dele Não quer tirar do caixa da banda Então Se tornou viável E interessante E útil no momento Ele fazer uma turnê Com o irmão dele Pra Ele não só pagar o divórcio dele Mas como ter um lucrinho E depois Cada um segue Com as suas atividades, né? Então Eu acho que Essa é a impressão que eu tenho Mas Tem outros canais aí Também falando do assunto Eu acho que Isso ainda vai Raipar bastante Durante esse mês, né? E as revistas E mídias de música Em geral Vão ficar martelando nisso Vão ficar macetando nisso Até que ocorra o primeiro show Em julho do ano que vem Que eles vão começar Essa turnê lá pela Irlanda E pelo Reino Unido Se eu não me engano Mas novamente Eu acho que vai passar Por mais países O valor que tá rolando É muito alto Pra eles só fazerem Show em dois países Eu acho que vai rolar Mais lugares E aí eu acho Que é isso, né? E eu acho então Que é uma reunião Por dinheiro mesmo O interesse mútuo deles Claro Dessa vez Eu não acho que eles vão Ficar se matando No palco Nem nada O fato da turnê Se começar em julho Do ano que vem Mostra que Eles não estão Com urgência Nem com pressa Eu creio que o Lion Vai terminar de entregar A turnê que ele tá rodando O Noel Eu não sei se ele tá em turnê Mas se tiver Ele vai estar terminando A turnê dele E eu creio que eles vão Se reunir de novo Vão ensaiar as músicas Vão tirar as músicas A gente tá falando De uma banda Que tá há 15 anos Sem se reunir Já tem 15 anos Que o Wazis acabou Então Eu acho que Permeia por aí Permeia por aí Mas Eu quero saber também A sua opinião Sobre esse assunto Então deixa aí nos comentários A sua opinião O que você acha O que você acha Que eles voltaram Se você acha como eu Que o motivo é esse É por dinheiro Mas Mais da parte do Noel Do que do Lion Porque o Noel não quer Ter prejuízo Com o divórcio dele Se você acha também Que eles estão fazendo As pazes sim Que eu tô viajando Na maionese Fala aí também Nos comentários Deixa aí sua opinião Que eu quero saber E se esse tipo de vídeo É legal Te faz sentido E você gosta Eu peço que você Comente também Me pedindo Pra fazer Mais vídeos Como esse Que eu vou fazer Com muito gosto E é isso Se não for inscrito Ainda no canal Se inscreve Deixa seu like Deixa seu comentário São formas gratuitas De você me ajudar A crescer E me ajudar A engajar Não esquece do Hypar também O botãozinho do Hypar Sobe a pontuação Do vídeo E também é um Recurso que é gratuito Você não vai pagar Nada pra hypar Meu vídeo E é nóis Se você ficar no canal Eu faço live Todo domingo E agora sim É nóis Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau